Aqui ó, frente a frente com uma onça. Fazer um vídeo dessa fera aqui ó. Aí? Eu desca pouco. Quantos? Dez. Caramba! Abre a boca dela aí neném, bora ver o tamanho do dente. Tô fazendo o vídeo aí. Isso aí é um perigo, meu Deus do céu. Você é burro cara, que loucura. Você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Você é mais burro ainda do que parece. Você é muito burro. É. É o máximo. Ele tá muito velhão não. Olha o tamanho da mão. Olha o tamanho da mão. Ele tá muito velhão. Ele tá muito velhão.